Alibaba Alibaba Seres de deserto sempre e estou perdido e sem abrigo São tantos os perigos e só tu podes me salvar Alibaba 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 De tanta sede eu chego à loucura Tenho miragens com este calor E vejo lindas fadas, califas cheques com espadas Na areia do deserto, ousar um disco voador Alibaba 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 Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas me enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu vai ter que acabar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas me enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu vai ter que acabar Quando eu te beijo e tua boca não responde Quando procuro, tua mão ela se esconde Quando eu te chamo, não há passos pelo chão E qualquer coisa morre no meu coração Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas de enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu vai ter que acabar Sempre que me ofereces prendas de aniversário em setembro Eu penso aqui é gato, eu nasci só em dezembro Sempre que falas comigo de um filme que te levei Eu penso aqui é gato, nesta noite eu trabalhei Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas de enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas de enganar Quando eu me deito, tu tens sono, queres dormir Sempre que acordo, tu tens pressa, vais sair Quando te espero, morrem as flores na mão E qualquer coisa morre no meu coração Sempre que me ofereces prendas de aniversário em setembro Eu penso aqui é gato, eu nasci só em dezembro Sempre que falas comigo de um filme que te levei Eu penso aqui é gato, nesta noite eu trabalhei Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas de enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu vai ter que acabar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e tu andas me enganar Aqui é gato, aqui é gato, aqui é gato e isto vai ter que acabar A se os meus olhos falassem o que eu não digo a ninguém Talvez eles contassem como eu te quero bem Tanta coisa em segredo, tanta coisa que guardada Que às vezes só por medo olham e não dizem nada Que às vezes só por medo olham e não dizem nada Baila, baila, baila ao te ver a cara linda Quanto mais te vejo mais te quero ver ainda Baila, 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 baila ao te ver passar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Sei que tu não imaginas e nem poderás supor Que os meus olhos fascinam e que até mudam de cor Se te vejo de repente fico mudo a admirar Enquanto a boca mente e aí diz tudo o meu olhar Enquanto a boca mente e aí diz tudo o meu olhar Baila, baila, baila ao te ver a cara linda Quanto mais te vejo mais eu quero ver ainda Baila, 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 baila ao te ver passar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Ah, se os meus olhos falassem o que eu não digo a ninguém Talvez eles contassem como eu te quero bem Tanta coisa em segredo Tanta coisa aqui guardada Que às vezes só por medo olham e não dizem nada Que às vezes só por medo olham e não dizem nada Baila, baila, baila ao te ver a cara linda Quanto mais te vejo mais eu quero ver ainda Baila, 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 baila ao te ver passar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Baila, baila, baila ao te ver a cara linda Quanto mais te vejo mais eu quero ver ainda Baila, 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 baila ao te ver passar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Quanto mais te vejo mais eu quero te olhar Música Música De terra em terra E tanto viver longe de mim Fiz de outras minha própria vida E nem mesmo sei quem sou de um fim Ah, como faz mal quando se mente Que se é feliz vivendo assim De tanto fazer por toda a gente Hoje sei que nada fiz por mim E voar em qualquer direção De sonhar também se cansa Quero ter um sonho, mas que possa realizar Ter saudades, mas ter direito de voltar Dejo que na fé a minha saudade Pouco meu deixar que nunca quis Há uma que não tem própria vontade Mas merece um dia ser feliz E voar em qualquer direção De sonhar também se cansa Quero ter um sonho, mas que possa realizar Ter saudades, mas ter direito de voltar Ah, como faz mal quando se mente Que se é feliz vivendo assim De tanto fazer por toda a gente Hoje sei que nada fiz por mim Tchau, 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 tchau Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora A semana inteira aquele lar Aquela barra dura Aquela roupa escura de Segunda a sexta não faço o que eu quero Me acusa o espelho Aquele olhar vermelho Ai, eu quero me acabar Ai, eu quero me acabar Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora Quando chega a noite Quando chega a noite já não dá vontade Quando chega a noite já não dá vontade De fazer um programa Só quero mesmo a cama Mas família não me quer pela metade Não vê o meu cansaço Me arrasta pelo braço Ai, eu quero me acabar dormindo Ai, eu quero me acabar Ai, o meu dia chegou Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora A semana inteira Aquele ler, ler, ler Aquela barra dura Aquela roupa escura Segundo a sexta Não faço o que eu quero É pular o espelho Aquele olhar vermelho Ai, eu quero me acabar Dormindo Ai, eu quero me acabar Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora Ai, o meu dia chegou E é meu domingo eu vou Porque já era a mesma hora A semana já passou E é meu domingo eu vou Pode dizer que eu fui embora Música Música Meu coração é um rio Que não conhece o seu leito Corre sempre em desafio Explode dentro do peito Meu coração é um rio Que não conhece o seu leito Não sei teus sonhos Nem tua vontade E nem te importas Com minha saudade Para onde vais? Pois dame cuidado Por onde vais? Me levas contigo Pois o coração está do teu lado Não sei se por fato Talvez por castigo Meu coração é um rio Que não sabe ver ter água Traz no peito sempre frio Por esconder sua mágoa Meu coração é um rio Que não sabe ver ter água Não sei teus sonhos Nem tua vontade E nem te importas Com minha saudade Para onde vais? Para onde vais? Pois dame cuidado Por onde vais? Me levas contigo Mas o coração está do teu lado Não sei se por fato Talvez por castigo Mas o coração está do teu lado Talvez por castigo Mas o coração é um rio Mais é um rio Da um rio Meu coração é um rio Que nunca está satisfeito Tem aparência tão calma Mas ferme dentro do peito Meu coração é um rio Que nunca está satisfeito Não sei teus sonhos Nem tua vontade E nem te importas Com minha saudade Para onde vais, pois toma cuidado Por onde vais, me levas contigo Mas o coração está do teu lado Não sei se culpado Talvez tu castigo Não sei se culpado Não sei se culpado Mas o coração está do teu lado É um rio Não sei se culpado Não sei se culpado Quando a gente tem um grande amor É sempre bem mais triste a despedida Na hora da partida o coração padece Jamais a gente esquece dessa dor Tentamos esconder em vão no olhar A lágrima que insiste em deslizar Pois quando o amor existe partir é bem mais triste E aquele beijo então nos faz chorar E assim, quando deixei meu Portugal Meu coração chorou numa canção O amor que lá deixei Depois, olhando o céu eu compreendi Que um grande amor que a gente deixa lá Jamais se esquece de estar aqui O tempo passa e o pensamento faz De tudo uma recordação a mais Meu bairro, minha rua O amor, a noite e a lua Visto o coração da gente traz E sempre existe uma canção de amor Que fala o coração e faz lembrar Quando o peito não resiste Pois quando o amor existe Saudade é coisa que nos faz chorar E assim, quando deixei meu Portugal Meu coração chorou numa canção O amor que lá deixei Depois, olhando o céu eu compreendi Que um grande amor que a gente deixa lá Jamais se esquece Eu sou um grande amor que a gente quer Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Hoje é o dia, eu vim pra ficar Mas vem comigo que eu não vou sozinho Segue o meu caminho, eu vim te chamar E vem depressa, pois chegou o dia Em que a alegria não pode esperar Lá, 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 não pode esperar Lá, 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 não pode esperar Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Hoje é o dia, não demores mais Pra ser feliz de pouco eu preciso Basta teu sorriso pouco e nada mais Pois desta vida não se leva nada E é só na virada que se encontra a paz Lá, 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 que se encontra a paz Lá, 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 que se encontra a paz Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Hoje é o dia, bate coração Ai, vem comigo acender a fogueira Nesta brincadeira, bate a sua noite inteira Enquanto arde a lenha nessa chama Coração que ama, não dê solidão Lá, 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 não dê solidão Lá, 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 não dê solidão Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Ai, venham todos, vamos lá pra brincadeira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Esta noite bailo bem, baila a sua noite inteira Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gosto tanto de umas saias Dentro delas me livrar E na mão delas quem caia Não consegue mais passar Ando com a cabeça louca Elas sempre me perseguem Eu só largo, marca, choca Se houver por perto alguém que me carregue Oh, i, oh, i, desta vez não me pega Oh, i, oh, i, hoje eu não quero ir Oh, i, oh, i, desta vez não me pega Oh, i, 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 oh, i. As mulheres têm segredo São ruas de tentação Na suas curvas tenho medo De perder a direção A mulher é como o filho Ter cuidado é preciso Pouco não traz alegria Beber demais faz perder o juízo Oh, e oh, ai, desta vez não me pega Oh, e oh, ai, hoje eu não quero ir Oh, e oh, ai, desta vez não me pega Oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai Oh, ai, 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 oh Quando eu era criança O meu pai já me dizia Filho, não des confiança As conversas da Maria Eu que não tomei cuidado Por causa de uma cantada Deixei de cantar o fado Tendo a guitarra ainda afinada Oh my, oh my, desta vez não me pega Oh my, oh my, isso eu não quero ouvir Oh my, oh my, desta vez não me pega Oh my, 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 oh my Oh my, oh my, desta vez não me pega Oh my, oh my, isso eu não quero ouvir Oh my, oh my, desta vez não me pega Olá, 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 olá A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer O corridinho não se dança devagar Quem não conhece sapateia até cansar Ai olhe bem pra mim como se faz assim Quem não conhece sapateia até cansar Ai olhe bem pra mim como se faz assim O corridinho não se dança devagar A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer Quem dança ou vira também dança o malhão Ai tem fandango, tem chula da libração Ai olhe bem pra mim como se faz assim Ai tem fandango, tem chula da libração Ai olhe bem pra mim como se faz assim Quem dança ou vira também dança o malhão Um bate forte e outro não sabe bater E quem não sabe tem vontade de aprender Ai olhe bem pra mim como se faz assim Um bate forte e outro não sabe bater Ai olhe bem pra mim como se faz assim Mas quem não sabe tem vontade de aprender A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer A concertina que não para de tocar Deixa uns com o pé no ar e outros no chão a bater Lá vem mais um chegando pra brincadeira Portugal, oh Portugal Amo-te tanto como nunca me engano Portugal, oh Portugal Tu és a terra do meu pai e minha mãe Portugal, oh Portugal Sou filho ausente, mas sofro por ti calado Mesmo distante, estou sempre a teu lado Sonho contigo, mesmo acordado Por causa de ti E por quem deixei Mil terras corri Lugares andei Por causa de ti Eu vivo a cantar E tenho os meus olhos Ainda a chorar Ainda que houvesse no mundo um outro lugar Com as ruas estreitas que um dia me viram passar As mesmas canoas As mesmas canoas num tejo E o pado a cantar Não é o meu mundo Não é o meu lar Portugal, oh Portugal Amo-te tanto como nunca me engano Portugal, oh Portugal Portugal, oh Portugal Tu és a terra do meu pai e minha mãe Portugal, oh Portugal Sou filho ausente, mas sofro por ti calado Mesmo distante, estou sempre a teu lado Sonho contigo, mesmo acordado Parênteses e amigos Parênteses e amigos que um dia me viram nascer A esta viagem tão longa não pode entender E pedem as cartas que eu volte para o meu lugar Que é o meu mundo Que é Portugal Que é o meu mundo Que é Portugal Que é Portugal